Pacote a pronta entrega aqui pra você na Direct ABC. Com um bom preço, financiamento e a primeira pra quando? Primeira pra 30 dias, pessoal. Que pacote você montou, Fabio? Pacote Direct ABC, sensacional esse preço, hein, pessoal. Durou 1.3, tá? O impressor Alex Mark, Rack Marfim ou Mognel da Itaúba, estabilizador de voltagem. A vista? R$ 1.999,00 apenas. Ou 0,1 mais 24, a primeira pra 30 dias de quanto? R$ 142,90. Agora tem outras configurações, né? Outras configurações. Se você não quiser vir até aqui, dê uma ligadinha, pode fazer tudo por telefone. É Santo André na rua? Gonçalo Fernandes, número 263. Ou ligue? No 4438 1717. Direct ABC. Pronta entrega, pessoal.